Me dá teu dinheiro, me dá teu dinheiro. I love Pickle Rick. Esse é o cara mais difícil do mundo de tu conseguir. Porque os barbeiros é tudo safado, mano. Toma, já era. É verdade, sempre que eu vou cortar o cabelo, eles perguntam, corta na frente e pica atrás. Os caras cortam meu cabelo e me comem, eu não entendo. Os caras cortam meu cabelo e não me comem. Porra, não, é sacanagem, né? Porque eu tô pagando. Eu pedi o pica atrás, porra. Tô pagando. Tu pede o corte pro cabeledeiro, aí ele acaba o corte e tu... Ia pica. Ia pica que eu paguei. Caralho, mano. Aí começa a vir um zoom bem lento, assim. Aquele zoom caótico. Não, um zoom tipo de caos mesmo. O barbeiro começa a abrir o olho assim, a cena começa a ficar toda escura na volta dele. Vem um holofote. Ia pica. Ia pica que eu paguei. Isso aí podia ser uma esquete do Porta dos Fundos. Aí o cara ia chegar e falar que eu quero picar atrás e correndo aí na... Me come na frente e picar atrás. Como é que é? Me come na frente de todo mundo aqui. Porra! E me dá pica atrás! Gente, até mutou, mano. Acho que ele foi dar o cu. Cara, eu gostei demais disso. Cara, eu gostei. Me come agora na frente de todo mundo. Cara, você deu outra ideia aí pra uma esquete. O cara vai assaltar, assim, um banco. Aí ele fala... Me come, me come, por favor, me come. Ele mostra pro Zao todo mundo a se assustar dele. Me coma! Me coma agora! Tava pensando exatamente isso, mano. Mas não isso aí, né? É picar atrás. Aí o cara passa, tipo, cinco minutos cortando o cabelo normalmente. Fica mó tempo. Fica mó tempo. Aí no final ele termina assim, ele fala... Ia pica. Vocês foram pra um lado de comédia, eu fui pra um lado de maligno. Eu queria ver, tipo, o barbeiro ser o herói da história e o outro cara é, tipo, um vilão que pediu pica. O vilão que quer pica? Exatamente. Tipo, o cara começa a olhar, tipo, menace pro cara, tá ligado? Tipo, e a pica que eu pedi? Ô, mas tu também tá indo... Tu tá indo pra esse lado aí, mas isso aí podia ser uma música, então. Faz uma música do vilão que quer pica. É verdade, cara. É verdade, cara. Parando pra pensar aqui. Parando pra pensar faz muito sentido, cara. Mano, faz uma música. Um tem que ser o vilão, o outro tem que ser o barbeiro. Aí fala, eu sou só um barbeiro normal que gosta de cortar o cabelinho na régua aqui dos caras. Aí chegou um vagabundo lá e quer pica. Aí a música é toda sobre isso. Sobre os pensamentos do barbeiro e os pensamentos vilanescos do vilão que é pica. Na moral, eu quero escrever sketches por porta e vai ser tudo horrível isso. Mano, eu queria... Mano, esse é o meu trabalho dos sonhos. Pô, mas se for assim, né, o cara que faz as sketches atual já tem meu trabalho dos sonhos. Verdade. Gostou da crítica, mano. Gostou da crítica. Gostou da crítica. Eu tava esperando... Na moral, vou fazer uma sketch... Mano, eu nem sei... Eu nem... Eu não vejo as... As sketches dele tem muito tempo... Não, mas... Então, eu também... Eu também não via. E quando eu fui ver, os caras começaram real a fazer, tipo, propaganda nos vídeos. Não, mas a melhor coisa é porta dos fundos em espanhola. Esse é o... Espanhola? Mano, a melhor coisa é comer a porta dos fundos do Giang. Não. Tem a versão espanhola. Não, melhor coisa do que porta dos fundos é espanhola. O cara começou a falar de sexo do nada. Oxi, a gente não tá falando disso até agora. Um sketch de cu. É um sketch? O Giang gosta de sketch? Era isso que o Giang tava falando o tempo todo, mano. Mano, eu queria muito... Não, fazer um sketch pro porta toda essa merda. Ele falou, melhor assim. Eu queria muito fazer um sketch. Vou mostrar meu sketch aqui. Quando chega um encanador, assim... Aí ele fala, ah, como você quebrou o cano? Aí corta pro... Pro cara sentando a pica do encanador. Não, aí corta tipo pro troll face, só que num fundo preto, assim. Só um PNG no fundo preto. Cara, é pior que eu riria muito, mano. Eu riria pra caralho. Ah, velho.